Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesse nosso domingo. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que tá aqui embaixo, comenta, compartilha, manda pra geral e se inscreve no nosso canal. Primeiro deixa eu pedir desculpas que a voz ainda não tá 100%, porque ontem a exigência vocal na nossa narração foi intensa, você sabe que eu me entrego na narração, ainda mais em São Januário, narro em pé, com a torcida, cantando, pulando, então há um desgaste natural, mas a voz já volta ao normal, amanhã já tá bacana. Galera, olha só, ontem 18 mil vascaínos estiveram em São Januário, na sexta 10 mil pra apoiar o treino aberto. Nunca vão entender esse amor. Este trecho de uma das músicas cantadas na arquibancada do Vasco, ele indica exatamente a essência do torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco saiu chateado, está chateado nesse domingo com a eliminação, sem dúvida nenhuma, quem é vascaíno não pode estar satisfeito, pô, legal, ah, fomos eliminados, não, mas ontem em casa vi um time vibrante, vi um time se entregando e vi um time representando quem estava na arquibancada e quem não estava lá e estava torcendo em todo mundo, porque em todo mundo tem alguém que torce pelo Vasco. O aplauso no final, associado ao choro do Verrete, aliás, vou fazer um vídeo mais tarde sobre o Verrete, que esse cara merece um capítulo à parte, isso demonstra muito o que foi. Caímos de pé, chegamos até mais longe do que todos nós vascaínos esperávamos. O Vasco ser eliminado numa semifinal de Copa do Brasil é ter ido mais longe do que pensava. No início da temporada, com o elenco montado, com os investimentos feitos, o que todos nós imaginávamos, até uma fase quarta de final, dá para ir bem. Campeonato brasileiro, pegar uma sul-americana, não passar sufoco. Na Copa do Brasil, ultrapassou essa etapa, foi até a semifinal. E ontem tinha condições de passar pelo Atlético. Já revi os melhores momentos do jogo. Gente, vamos lembrar chances que o Vasco teve antes e depois do 1x0. Tem a bola do Puma Rodrigues, já depois do gol. Uma batida cruzada, aquela quica na grama e o Everson consegue ainda espalmar para a linha de fundo, dando escanteio. Tem, num escanteio, a chegada do Léo, que chegou fraco na bola, não teve força, e o Everson pegou embaixo, lance difícil. Tem, no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, tem uma batida do Emerson, que desvia na zaga. Tem uma outra do Matheus Cocão. Falei quatro chances, mais o gol, cinco claras, cristalinas. Chances mesmo de gol do Vasco. Se o Vasco saísse com 2x0 no primeiro tempo, não era exagero. Porque essas quatro chances, além do pênalti, que foi claríssimo, e uma vergonha arbitragem de levar seis minutos para poder marcar o pênalti. Mas vamos lá, marcou e o Verrete fez. Quatro chances cristalinas. Veio o segundo tempo. Aí o segundo tempo é que eu acho que o Vasco não conseguiu repetir a intensidade do primeiro tempo. Não só na questão de marcação, não, mas na questão de criação. O Verrete teve uma chance, uma bola cruzada pelo Puma, que o Léo sobe e até tira do próprio Verrete. Mas já para o final do jogo, no desespero, o Verrete de cabeça também. O Coutinho teve uma oportunidade em que ele bateu, teve um desvio. E muito pouco, muito pouco. Ah, o Vasco então sentou na vantagem para tentar levar para pênaltis. Tanto que o Paiva fez substituição, botando esforço no lugar do Hugo Moura. Gente, algumas coisas aconteceram dentro do campo que o torcedor às vezes não sabe. Ontem, conversando com um jogador do Vasco, ele me disse o seguinte, ele falou, cara, o Piton tinha pedido substituição seis, sete minutos antes do que aconteceu. E o Paiva segurou um pouquinho. Então assim, gente, os jogadores foram ao limite. O Coutinho foi ao seu limite. No lance do gol do Hulk, na hora, lá no estádio, a visão é diferente de quem está em casa, vendo o replay e tal. E aí muita gente falando assim para mim, pô, Fábio, o Léo Pelé falhou, ele deu distância para o Hulk. Pô, nos três gols do confronto ele falhou. Vamos lá. No jogo em Minas Gerais, ele falha mesmo. A falha é grosseira. Ontem, o Léo Pelé, para mim, teve uma boa atuação. Ele errou, no primeiro tempo, numa bola que ele tenta cruzar, acho que até para o Piton na esquerda, e o Scarpa intercepta e vai num contra-ataque, e quase salvou, o João Vítor salvou. E nesse lance do gol do Hulk, ele dá distância. E o Hulk é aquele jogador que não pode dar distância. Ontem, com outro jogador que eu encontrei, falou assim, cara, na hora que ele pegou a bola, achei que ele fosse até cruzar. Mas ele tem muita qualidade. E é verdade, foi mérito total do Hulk. Em distanciar um pouquinho do Léo, que essa distância foi o suficiente para ele dominar e meter o arco, encobrindo o Léo Jardim. Nenhuma falha do Léo, esquece. Mas assim, o zagueiro Léo, no combate direto ao Hulk, ele levou a melhora em 90% dos confrontos. Ah, mas falhou quando não podia. Cara, a falha vai acontecer. O que não pode, e aí eu não estou defendendo que o Léo tem que ser zagueiro titular do Vasco, não é isso, é falhar sistematicamente, como ele vinha falhando, e ser mantido entre os titulares. Agora, é o único zagueiro canhoto que nós temos. Caímos de pé, torcedor. O Vasco sai da Copa do Brasil caindo de pé, lutando e enfrentando de igual para igual o Atlético Mineiro. O resultado da ida teve interferência nessa volta. Porque se lá, quando o Vasco saiu na frente com o gol do Coutinho, tivesse levado o empate, a vaga ia ser decidida nos pênaltis. Mas, o Vasco trouxe uma desvantagem, e mesmo assim, criou, teve volume. No primeiro tempo, foram quatro chances claras de gol, além do próprio pênalti. Alguns jogadores, individualmente, deixam a desejar, ou deixaram a desejar a decisão, mas vão pegar um todo. Alguns jogadores não rendem, e eles já estão sendo observados para o próximo ano. Alguns não vão ficar, outros. O Vasco vai buscar um empréstimo, porque é necessário mudar o elenco. Mas isso é só depois do Campeonato Brasileiro. Qual é a posição que o Vasco vai terminar? Vai buscar a Sul-Americana, efetivamente? Que, aliás, para mim, é o passo que o Vasco tem que pensar para dar. Sonhar com a Libertadores hoje é um salto financeiro que o Vasco não é capaz de realizar. Hoje, pode ser que amanhã, com um novo investidor, com novos patrocínios, ok. Mas hoje, a Sul-Americana é uma realidade boa para o Vasco. Voltar ao cenário internacional e reforçar o time dentro da sua realidade. Pegando como exemplo o próprio Botafogo, que esse ano está na Libertadores, mas ano passado disputou a Sul-Americana. E foi degrau a degrau até que ele cresceu. Chegou nesse status que tem hoje, de ter 18, 20 jogadores aptos a atuar no time titular. O Vasco não tem. Claro que no ano que vem, algumas peças voltam. E vão qualificar do elenco. Adson, Paulinho e Jair Estrela. Já falei quatro reforços dentro de casa. Mas outros vão sair. Rojas, Galdames, Rossi, Zé Gabriel. Está emprestado, mas não vai ficar. Então tem que pensar em mudar. Em abrir espaço. Paê, já falamos sobre isso. Tem que pensar. Coutinho só vai até o meio do ano. Tudo isso tem que pensar, torcedor. E a diretoria está avaliando. Bom domingo para você. Mais tarde eu volto. Tem um vídeo especial sobre o Verrete. Vamos falar sobre o Pirata, porque esse cara representa demais o torcedor Vascaíno. Um grande abraço. E até mais tarde. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti